Nós vamos saber também as últimas atualizações do caso Ana Hickman, como está o estado de saúde da cunhada Giovanna. E também imagens inéditas reveladas agora de Rodrigo no hall do hotel. Todos os detalhes para você daqui a pouquinho, porque hoje nós estamos recebendo um convidado muito, muito, muito especial. Não é isso, garotinha de Ipanema? Isso mesmo, César Filho. Estamos recebendo o ator direto de Portugal, Pedro Carvalho. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado. Você que vai viver um herói agora, o Miguel Salles em Escrava-Mãe, a novela que estreia terça-feira, gente, dia 31 às 7h30 da noite, novo horário da Rede Record. Seja muito bem-vindo. Eu queria saber como está seu coraçãozinho para essa estreia agora. Nossa, estou muito ansioso, muito expectante. A gente na coletiva de imprensa já assistiu algumas imagens. A novela está muito bonita. Eu sei que sou muito suspeito de falar isso. Não, a gente assistiu um pouquinho com a Ana e a Ana. Não, é incrível, é incrível. Olha, a gente está mostrando algumas imagens. Gente, olha que incrível essa dramaturgia aqui da Record. É mesmo uma mega produção. Foi mesmo uma mega produção, muito cuidadosa, desde os figurines, a luz, o elenco super talentoso. Eu fiz família aqui, eu fui muito bem recebida. Amei fazer esse projeto, estou amando fazer. E espero que aí em casa as pessoas gostem e amem ver essa novela tanto quanto eu estou gostando de fazê-la. Que legal. Agora, Pedro, você já é um sucesso lá em Portugal, né? Como que está sendo para você trabalhar num Brasil? Qual a diferença de fazer uma novela em Portugal e agora aqui no Brasil? Nossa, para mim, já fiz muitas novelas em Portugal, sim. Agora, essa é a minha primeira, espero que, de muitas novelas aqui no Brasil. Porque eu, de fato, fiquei apaixonado pelo vosso país, pela cultura, pelo samba no pé, o forró, o sertanejo que eu não conhecia. Então, eu fiquei muito apaixonado por tudo isso aí, aqui. É assim, a nível de trabalho, de ator, o trabalho é muito parecido, né? A preparação e tudo. Acontece que nós, em Portugal, somos 9 milhões de habitantes. Aqui, vocês são 230 milhões. Então, é uma escala muito maior, né? O investimento é maior. O público, né? O público. O pessoal que assiste. E nós, lá em Portugal, inclusive, dizemos que vocês aqui são os reis da novela. Ah, que legal. É, porque são pioneiros, né? Vocês levam um grande avanço em relação a nós. Então, essa é a grande diferença. Agora, Pedro, fala para a gente sobre o Miguel, né? Esse grande herói da trama. Conta um pouquinho, sem revelar muito, claro, né? Sim, claro. Mas conta um pouquinho do seu personagem. Então, o Miguel Salles é um português, vindo de Portugal. Ele chega à vila de São Salvador e ele vem com um mistério muito grande. Ele vem à procura de quem assassinou os seus pais, porque isso é um grande segredo. E o público vai ficar logo percebendo qual é esse segredo, mas as pessoas na vila não sabem. Ele tenta chegar à vila passando a imagem de que é um cara pobre, sem posses, sem educação, sem cultura. Mas aí ele começa a despertar a atenção de toda a gente da vila, das mulheres. Da mulherada, né? Um homem bonito, um português chegando. E o burburinho das pessoas. E aí ele se apaixona perdidamente por uma escrava. É uma cena muito bonita do primeiro capítulo. Vocês têm que ver. Tem que ver. É uma cena muito impactante entre o Miguel e a Juliana na Cachoeira. Uma locação lindíssima em que há uma paixão, um amor à primeira vista. É tão legal, gente. Olha a cena. E a gente vê que realmente o Pedro, ele fala assim com os olhos brilhando. Olha, Pedro, desejo todo o sucesso do mundo para você. Eu tenho certeza que essa novela vai ser... Vai entrar para a história, né? Mais uma novela aqui entrando para a história na Record. Sucesso para você, viu? Obrigado, obrigado. Então, gente, não percam. Terça-feira, dia 31, às 7h30 da noite, novo horário aqui das novelas da Record. Não percam. Você que se apaixonou pela escrava Isaura, que fez sucesso no Brasil e em todo o mundo, vai saber como tudo começou. Imagens de cinema nessa superprodução da Record. Terça-feira, às 7h30 da noite, o novo horário das telenovelas, da dramaturgia da Rede Record de televisão. Não perca.